Bom, depois de tantas mensagens aqui embaixo, ou até no meu WhatsApp pessoal, vamos lá fazer um vídeo sobre isso. Afinal de contas, Heitor, quem são as mulheres das fotos? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que vocês estão se referindo a essa foto aqui e a essa aqui, né? As mulheres. Então vamos lá. Primeiro, isso aqui é realmente uma fotografia, eu vou até tirar aqui, tá bom? Bom, que é, na verdade, uma foto minha e também da Bárbara. Já faz aqui muitos anos, tá? A Bárbara, pessoal, é a minha esposa, tá? A gente tá junto aí há 12 anos, talvez quando esse vídeo for publicado já teremos aí 13, 14, não sei quando que ele vai pro ar, tá? Mas é uma foto minha e da Bárbara, tá? Essa foto foi tirada na parte central, em Coimbra, tá? Em Portugal, ela é portuguesa. Ela nasceu na cidade de Coimbra, inclusive, tá? E, inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho dela, ela faz um trabalho muito legal na parte ali da Etsy, tá bom? Na área do empreendedorismo. Ela tem um canal no YouTube bem bacana. Eu vou colocar aqui até o link na descrição, né? Que é a tua arte, teu negócio. Você vai gostar bastante. Então, dá uma olhada lá, tá? Então, é a minha esposa. Tá uma foto, uma das primeiras que a gente tirou. E esse quadro, ele tava, inclusive, no nosso casamento, né? Na entrada ali, quando as pessoas chegavam. A gente casou em 2017. Já vai lá alguns anos, tá? Então, essa foto aqui, eu gosto bastante dela. E eu gosto de ter aqui como referência, como um dos elementos importantes. Aliás, essa estante, né? Tem vários elementos aqui que foram importantes em algum momento da minha vida. Ou agora, ou no passado, ou em algum momento. Então, eu gosto muito dessa foto. E, claro, né? Ela, pra mim, é uma das pessoas que eu mais admiro. Então, claro que eu ia ter uma foto dela, tá bom? A outra pessoa, pessoal, vamos lá. Essa aqui, né? Vocês devem ter falado. Da Ana Moura. É verdade. Ana Moura, pessoal. Esse aqui é um disco, né? De vinil. Aqui, na verdade, você tem dois discos, tá? Ou seja, por isso, né? Quatro lados. É que, pronto. Tem gente que não é dessa geração. Acho que nunca viu, na verdade. É um disco de vinil, tá bom? Mas eles ficam aqui dentro. Depois, você tem uma vitrola. Eu tenho uma vitrola. Na verdade, eu tinha até poucos dias atrás. Que ela quebrou, você acredita? Então, agora, ou eu tento arrumar em algum lugar. Ou vou ter que comprar outro. Mas, ó. Isso aqui foi... Eu tenho... Tô começando, né? Há uns tempos, fazendo uma coleção. Voltei, né? Até uma coleção de discos de vinil. E essa tinha que ser a minha primeira referência, né? Um dela, da Ana Moura. Pra mim, pessoal, a Ana Moura dispenso comentários, porque eu sou o maior fã do trabalho nela. Tanto é que todos os vídeos, você vê que tá aqui o disco dela, aqui, apontando, né? Esse disco aqui é um dos que eu mais gosto dela. Tem um outro também que eu gosto bastante, que eu levo meus fados. E, pra mim, é a maior cantora de todos os tempos. Aquela, assim, que eu admiro muito. Que eu sou muito fã. Que eu sou apaixonado. Ela é uma cantora portuguesa. Ela canta fado, tá? Mas não só. Ela tem vários estilos diferentes de adaptação. Então, inclusive, eu vou colocar na descrição desse vídeo o YouTube dela, se você quiser se inscrever, tá? Não tenho nenhuma parceria. Não tenho nem contato. Inclusive, né? Se um dia encontrar com ela, eu acho que eu vou ter que ligar pro Samu, né? Porque se um dia encontrar na minha... A esposa, minha esposa sempre fala, né? A Bárbara. Se um dia encontrar na Moura e o Abel Ferreira na mesma sala, já liga pra emergência, né? Eu vou ter um treco. Então, pessoal, ó. Ela é uma pessoa que eu acho que é espetacular como artista, como pessoa em várias fases. É um exemplo. Eu convido você a pesquisar sobre ela. Ela nasceu em Santarém. Tem uma filha, tá? Por acaso, o nome dela é Ana Cláudia Moura, né? E Ana, a Bárbara, ela também chama Ana Bárbara, né? O primeiro nome, mas ela não usa. Então, e Cláudia, se você sabe, Cláudia também é o nome da minha mãe. Portanto, ela tem o nome da minha esposa e também da minha mãe, né? Ana Cláudia Moura. Só um título de curiosidade, tá? E, por acaso, fica aqui o convite pra você conhecer o trabalho de uma artista fabulosa, né? E eu acho que os melhores artistas são aqueles que realmente tocam o nosso coração. E, pra mim, dentro da área musical, é a pessoa que eu mais gosto de disparar. Em segundo lugar, vem o pessoal do Legião Urbana, só que não tem nada a ver, tá? Mas eu só queria citar essa pequena menção honrosa que, por acaso, eu não tenho nenhum livro deles aqui, nem da Legião, nem do Renato Russo, porque a minha mãe ficou com todos eles lá em casa e nunca me trouxe, tá bom? Só a título de curiosidade e uma pequena provocação que eu tô fazendo aqui nesse vídeo. Mas, do resto, tá? Tá aqui. Então, fica aqui o convite, tá? Tanto pra vocês visitarem o YouTube da Bárbara, quanto o YouTube da Ana Moura, tá? São pessoas aí de referência, por isso que eu gosto. Inclusive, a estante inteira, né? Tem vários pequenos easter eggs, né? Como a gente gosta de chamar nos jogos. E eu gosto muito desses bastidores. Então, se você analisar, cada coisita aqui tem um significado muito pensado, muito pensado. Tá bom? Então, por que você tem aqui as fotos? Bom, a Bárbara, né? Porque eu não dispenso a apresentação, é um dos exemplos que eu tenho para a minha vida e tudo mais, né? E a Ana Moura, para mim, é a maior referência artística que existe hoje na sociedade. Inclusive, esse título de curiosidade eu só conheci porque eu vim em uma viagem de turismo para Portugal há muitos anos, há 13 anos, acho eu. E quando eu cheguei aqui, eu fui numa loja de discos. Na época, pode parecer distante, mas na época era normal isso. E o vendedor, eu perguntei, olha, não tem nenhum artista novo que você gosta, que você conheça? E aí ele falou, olha, tem uma aí que está surgindo aí no mercado que é muito boa, né? Que é uma tal de Ana Moura. Eu falei, ah, vou levar. E levei o CD, né? Eu levo as minhas fadas, que era um CD que na época tinha e eu ouvi no meu Disque Man. Sim, eu tinha um Disque Man. E, cara, me apaixonei desde então e hoje eu sou fã número um dela. Pode ter certeza. Então, pesquisa. Tenho certeza se você vai gostar, Heitor? Não gosta de fato. Vai começar a gostar. Pode confiar. Vai lá e pesquisa, tá? Não conheço, não tenho uma ligação, não tenho patrocínio nenhum. É simplesmente porque eu gosto, tá? Fica aqui a dica, tá bom? Se um dia ela ver esse vídeo, saiba disso. Obrigado, namoro, por todo o trabalho que você já fez até hoje, tá? Fica quieto. E eu não sou o único que sou fã, tá? Minha família inteira gosta. E cada um gostou de maneira individual. Isso que foi muito louco. Um dia a gente descobriu que todo mundo gostava dela. Olha só que louco. Todo mundo gosta, né? Pessoal, obrigado, tá? Fica aqui a dica aí de mais um vídeo, tá? De bastidores. Conheça os dois canais aqui no YouTube. Se inscrevam lá. Tenho certeza aí que eles vão gostar bastante. Fala, olha, vim pelo Conquist de Seus Sonhos. Inscreve lá. E eles vão gostar bastante. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.